Se eu quiser voar A gravidade não vai deixar Eu tirar os pés do chão Se eu quiser me esquecer desse amor A saudade não me deixa Eu não sei viver No limite da razão Não sei Mas se eu tirar os pés do chão Vou além da imaginação Viver é tão pouco pra sentir O bem E a saudade vai fazer você Voltar Se eu quiser voar A gravidade não vai deixar Eu tirar os pés do chão Se eu quiser voar Se eu quiser me esquecer desse amor A saudade não vai deixar Eu não sei viver No limite da razão Não sei Mas se eu tirar os pés do chão Vou além da imaginação Viver é tão pouco pra sentir O bem que a vida pode dar Também Também Eu vou voltar Se eu quiser voar Se eu quiser voar A gravidade não vai deixar 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 Se eu quiser voar se eu quiser voar Se eu quiser voar Amém.